Opa, tudo bom? Bem, se não estiver, meu amigo, já sabe que hora só vai ficar agora, porque a gente vai... Oh, deixa eu me ajeitar aqui na cadeira, a gente vai continuar a nossa aventura aqui em Infernax. Partiu que ninguém viu se embora, você pode estar notando aí que o layout aqui já deu uma mudadinha, né? Ou não tá notando, não sei, não sei se você é novo no canal, só não tá notando, tá? Mas a minha cam, a borda dela aqui assim, ó, tá vendo aqui essa bordinha aqui, aqui dos lados também, aqui, aqui, aqui embaixo, pois é, né? Dar uma mudadinha nela, tá? Por quê? Esse aqui vai ser o layout da Stream, que eu tô preparando aqui o layout da Stream, que vai acontecer todos os dias, das 7 às 11, lá na Roroxinha, né? Ainda não tenho o canal criado lá, tá? Mas eu vou criar, calma. Deu uns pequenos problemas aqui nesse final de semana, que eu tava ajeitando o PC de Stream, que tá aqui do meu lado, pelo simples motivo de que ele... morreu, tá? Aqui que eu fiz, vou colocar no meu PC principal, né? Porque eu tô querendo, tô muito afim de fazer live. Meu PC principal, antigamente, ele não tava aguentando rodar, mas aí eu fiz algumas configurações, e olha o meu PC principal, cara, ele é bom, mano, é sério, meu PC principal é bom, velho, não é ruim, tá? Mas era a configuração, e as configurações eu fiz, e agora já tá tudo nos esquemas aqui, pra gente começar a nossa livezinha, tá? Assim que eu criar, até essa semana que vem agora, hoje é segunda, né, que você tá vendo esse vídeo, até sexta-feira, tá? Ou até antes disso, sai a stream, beleza? Até lá, deixa eu fazer minhas coisas aqui, minhas configurações, né? O canal já tá... ó, já temos aqui, né? Já tô com o meu controlador aqui do meu lado, já temos transição, olha só. Ó, tá vendo? Pois é, né? Eu paro de tocar porque o som do jogo, na hora que eu clico, ele sai, né? O som... o... o jogo muta. Temos aqui algumas transições já pra fazer, olha, ó, ó, outra, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Deixa eu colocar aqui na câmera que tava antes. Meu amigo, tá como, né? Tá como? Tá ficando, né? Tá ficando. Simbora? Então simbora, né? O que que eu tinha pra fazer aqui da última vez? Vou ser sincero pra você que eu não me lembro não, tá? Deixa eu abrir aqui a... a guia de missão aqui. Eu tenho salvando as terras pra destruir os selos, tá bom. Espione o culto, retorna o capitão na guarnição... Ah, tem que retornar o capitão aqui na guarnição de arcos, né? Eu tô em arcos. Eu tô em arcos. Tá, beleza. Agora cadê o capitão, né? Uma ótima pergunta que não quer calar, né, irmão? Vambora pro capitão por aqui. Esse aqui... Cara, quem é que vende espaço extra de poção aqui, velho? É esse aqui, ó. Esse aqui é um espaço extra? Um espaço extra, é espaço extra. É isso, eu quero muito porque eu tô necessitado disso daqui. Pera, eu posso usar o V duas vezes agora, é isso? Paz, eu espero que seja, tá, velho? Porque senão eu vou ficar muito revoltado, mano. E você, irmão? Você faz o quê? O que que é isso aqui? Avança o tempo para o dia ou para a noite? Ah, rapaz, esse aqui é bom, velho, mas é que cem reais, né? Não tem dinheiro. Dinheiro nesse jogo não é um problema, né? Aparentemente. Tá, onde é que tá o capitão da guarnição agora, né, velho? Deixa eu ver se ele tá aqui dentro. Não, esse aqui é o bardo. Tá. Ali é pra dormir, eu não quero dormir por enquanto. Aqui é o quê? Aqui é o cara da goteira, beleza. O cara da goteira ali tem alguma coisa ali pra eu fazer, né? Convenhamos. Agora o que que é, eu não sei. Ah, ficou de dia, beleza. Mano, eu preciso achar o capitão, velho. Capitão? Para, esse aqui pode ser muito bem o capitão, né? Eu tô menosprezando o cara só porque ele tá com o machadinho, deixa eu ver. Tá. Não, não, não é o capitão, não. Irmão? Não. Não. Ué, gente. Ali pra cima também não é? Cara, eu não tô em arcos. Tô em arcos. Esse aqui é o doidão que fala coisa com coisa. Olha, tá o cara pescando aqui agora, velho. Já faz um tempo que não tem uma fisgada, meu senhor. Gente, cadê esse capitão, velho? Calma, calma. Calma que eu vou achar e já volto, né? Pra você vai ser um trilho e segundo, né? Pra mim vai demorar. Achei, achei o capitão. Olha lá. Interessante. Gente, esses salafrários parecem ser encrenca. Nós devemos ficar de olho e reunir toda a informação que pudermos, Robert. Obrigado pela ajuda, meu senhor. É sempre bem-vindo nesses tempos difíceis. Tá bom, missão cumprida. Beleza, retornei ao capitão e agora tem que fazer o quê, velho? Agora eu não tenho muita coisa. Olha, ganhei duzentos reais. Eu não tenho muita coisa pra se fazer. Deixa eu só falar com o outro Robert aqui agora. Deixa eu falar com o capitão de novo também. Ó. Tá, esse cara aqui tá... Ok, ele tá falando do amigo dele que eu salvei. E esse aqui... Tá, beleza. Não tem nada pra fazer aqui. Então, né? Agora eu tenho que achar outra missão pra eu me fazer. Só que agora onde é que tem outra missão pra eu me fazer, né? Porque o jogo não tem... Ele não tem uma progressão assim bem... Digamos, explícita pra eu me fazer, né, velho? Agora eu vou ter que ficar procurando onde é que tá outra missão. Ou tentar fazer as missões que eu já tenho. Eu tenho esse do marido possuído aqui. E tem essa daqui que é a missão principal, né, velho? Essa daqui eu não faço a mínima ideia onde é que tá esse cara, tá? Só pra deixar claro aqui pra você, velho. Faço a mínima ideia onde é que tá esse cara. Mas a gente vai procurar outra missão que tem que ser feita aqui, né? Só um momento, né? Gente, isso aconteceu? Olha só, hein. Vou falar aqui, tá ligado? Eu tive que vir... Ah, não tem como voltar, cara. Eu tive que vir aqui na necrópole, né? Que é aquela primeira DG que eu fiz com aquele monte de espeto descendo, tá ligado? Que eu tenho que sair aqui, eu tenho que vir. Porque simplesmente... Eu tô rodando aqui e eu esqueci uma chave aqui dentro. E ela tá aqui na minha frente, né? Eu tinha mais ou menos uma... Uma... Sei lá como é que fala, cara. Eu tinha uma ideia na minha cabeça que eu tava esquecendo alguma coisa aqui dentro. Porque da última vez que eu vim, eu não explorei esse lado daqui. O que que eu fiz pra mim saber disso? Eu vou tirar no meu vídeo. E dei uma olhada nele, né? E não foi... Eu não roubei. Então eu voltei no meu vídeo. No meu vídeo, cara. Pra me lembrar o que que eu tinha feito, beleza? Porque, mano... Eu não fazia a mínima ideia o que tinha que ser feito. Eu tava rodando, rodando, rodando. Eu falei, cara, não é possível, velho. Não é possível, velho. Tá ligado? Não é possível que eu não vou saber o que fazer aqui. E aí, agora eu descobri o que que eu tenho que fazer, tá? Peguei a chave. Quer dizer, descobri não, né? Eu peguei a chave que tava faltando, né? Agora a gente volta e faz o seguinte. Não tem aquela DG que eu não conseguia matar aquele bicho? Então, a gente vai lá agora. Agora eu vou sair daqui da necrópole e vou... É sério que você ousou fazer isso comigo? E vou lá naquela outra DG. Nossa, mano. Mas pra passar aqui vai ser um inferno aí. Você morrer de preferência, viu Douglas? Por favor. Ok. Foi fácil. Olha o cara defendendo. E aí, irmão, beleza? A gente sai daqui e vai lá naquela outra DG lá e... Faz o que tem que ser feito, né, velho? Que vai ser a vitória lá, né? Mano, tomara que eu esteja conseguindo dar dano naquele bicho, porque nem sei se... Tomara que seja isso, né, velho? Eu não acredito nisso, cara. Ah, não. Eu tenho mais uma vida. Ah, tá. Beleza, 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 beleza. Tá safe, tá safe, tá safe. Eu tenho mais uma vida. Tá safe. Eu esqueci que eu tinha duas vidas, velho. Ok, gente. Volta lá rapidinho, então. Vambora? Vambora, então. Aí, chegamos, chegamos, chegamos. Agora, irmão. Agora. Errei, errei. Na moral, velho. Eu tô com 5.800, eu acho que eu consigo aprimorar... Eu tô falando embolado, né? Eu acho que eu consigo aprimorar minhas coisas aqui, velho. Deixa eu ver aqui. Aí, 7K, mano. Putz, 7K é muito K, né, velho? Vai pra mim aprimorar minha vida, mas eu não quero não, velho. Eu vou aprimorar meu poder. Não, pera aí, calma lá, calma lá, calma lá. Ó. Bora dar uma aprimorada na vida, né? Porque eu acho que é melhor fazer isso aqui logo. Ok. Chega aqui já tunado já, né, velho? Agora a gente dá uma salvada. Olha lá, a vida já tá com mais um palito. Depois a gente aprimora a mana e depois a gente volta lá e aprimora o poder, né? Acho que é melhor se fazer aqui. Vambora. Uh, é agora, hein? Agora sim. Agora eu tenho uma chavosa pra passar aqui e isso... Eu tô sem poção. Calma, gente. Calma, 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 calma. Calma que eu tô sem poção. Relaxa, relaxa. Calma que nem tudo na vida são flores, né, velho? A gente volta... Meu Deus do céu. Olha... Tá, pera, relaxa. Calma, calma. Calma. Pronto. Agora sim. Agora eu tô com poção. Poção tá na mão. Né? Então o que a gente faz? A gente vem cá e dá um pau naquele boss. Cara, tomara que eu esteja dando um dano... Na moral, velho. Se eu não tiver dando o devido dano nele, eu vou ficar muito revoltado, mano. Na moral. O que eu ganho aqui dentro mesmo, velho? Enfrentando esse bicho, eu ganho algum skill, né? Eu lembro que eu tinha pegado um skill aqui. Mas eu esqueci dessas armadilhas pra cima, velho. Calma, 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 calma aqui. É agora. Agora ou nunca? É nunca, né, velho? É claro que eu ia tomar esse dano ali, né? Mas é óbvio que eu ia tomar aquele dano... Vem? É. Nossa. Não me conhece, né, velho? Poucas pessoas... Opa! Nossa senhora! O que foi isso, cara? Meu Deus. Qual que eu tomei ainda? Parece uma jogada linda. Irmão! Nossa, tá de sacanagem. É piada isso, né? É piada. É piada. É piada. É piada. É piada esse esqueletinho que me dá dano, né? Deixa eu ir pro outro lado primeiro. Eu acho que a skill tá pra cá. Eu já fiz esse negócio uma vez, né? Mais ou menos. Vamos pelo menos aqui pra mais, né? Ok. Nossa, tem mais armadilha pra cima aqui, velho. Tá, 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 tá. Como é que é que ela lida... Ah. Tá? Cara, eu não sei se a skill tá pra cá. Eu acho que tá, né, velho? Ah, não. Você não, velho. Olha lá, tem uma chavosa aqui. Tá, me dá essa chave. Ó, dessa vez eu peguei, tá? Tá vendo, né? Dolors do futuro. Se você for vir cá e retornar pra ver esse vídeo se você pegou, você já sabe que você pegou, né? Mano. Vambora, 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 vambora. Não vai. Cara, tem como salvar esses carinhas, velho? Será? Porque eles ficam defendendo ali meio que, né? Esperando a salvação, mas eu sempre chego tarde, velho. Pegar esse dinheirinho aqui. Não vai. Cara, eu só caio no erro uma vez só, né? Mais que isso, é por isso. Cai do erro duas vezes... Não, três vezes é burrice. Duas não. Ah, mano. O bicho me deu dano ainda, velho. É sério? Ah, não. Ah, não. Aí, 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 aí... Gente, eu tô com metade da vida já, velho. Vou ter que usar uma poção, né, velho? Para de andar pra trás, velho. É, ok, muito obrigado. Não. Não, 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 não! Cara, mas esse olho... O olho fica dançando ragatanga na minha frente? Que isso, cara? Oh, na moral... Você vai mesmo dançar ragatanga na minha frente, velho? Eu não consigo acertar ele. Sabe o que eu tô esquecendo? Tô esquecendo de uma peça fundamental aqui pra minha gameplay, velho. Ah, a chave eu gasto aqui, né? Não, 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 não. Não, 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 não! Não, 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 não! O olho do ragatanga não, velho. Sai fora. Ok. Vem. Toma, irmão. Nossa senhora, o olho do ragatanga... Não, esse aqui não é ragatanga, não. O ragatanga é o outro que fica pra lá e pra cá, né? Calma, tem alguma coisa ali pra baixo, né? Nossa, olha a minha vida, velho. Ouça. Desculpe, pessoas do meu Brasil que confiaram na minha habilidade, mas eu acho que não vai rolar essa run aqui, eu acho que não rola não, hein, velho. Hum, tem coisa ali em cima, hein? Eu tenho que ir lá pra cima, peraí. Depois eu vou pra cá, velho. Acho que o boy está aqui embaixo. Bora. 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 Ai. Olha o ragatanga aqui. Ô, na moral, velho. Vai. Adianta. Quando eu chegar perto desse cara, toda vez que eu ver esse cara agora eu faço isso, né? Acho que ela foi mais fácil de fazer, ó. Pronto, velho. Nossa, mano. O que eu estou fazendo, cara, nesse jogo? Nossa, olha isso, olha isso. Olha a maldade. Olha a maldade do ser humano. Ó. Ah, tá. Ok, peguei um skill. Essa skillzinha aqui que eu queria, pra quê? Eu não sei, né? Eu vou usar... Eu não tenho humano pra usar, né, bicho? Aí é foda, mano. O que ela faz? Ela solta raio, né? Só isso. Criou um poderoso tempestado de trovões. É isso, né? E só. Calma, calma, Douglas. Relaxa, relaxa. Aí, ok. Agora é a hora da verdade, tá? Como é que eu vou fazer pra matar aquele boys lá, né, mano? Irmão, você sabe que eu não vou chegar... Pronto, ok. Ele e a gente resolve... Não, o ragatanga. Gente! Ah, cara, é uma brava, né? Mano, eu acho isso uma falta de respeito tão grande com a minha pessoa. Pelo menos... Eu tenho duas vidas ainda, né? Olha pro lado bom. Ah, mano. Ô, na moral. Jogo! Mano, como que ele não toma esse dano, velho? Mas que viagem é essa? Eu peguei aquele baú lá? Tá aberto. Ah, cara, nada boa, bicho. Eu perdi vira pra esse bosta aqui, mano. Nunca nem tinha tomado um hit dele. Eu nunca tomei um hit desse cara e eu perdi vira. Eu perdi pra ele, velho. Tá, chama aí. Você... Que aquilo ali ia me acertar. Olha o cara do bunny hop aqui, né? Ah, também sei. Vambora. É o boss, hein? É o boss. Agora é a hora da verdade. Será que eu dou dano nele? Tá. Você já viu esse boss aqui, né? Você não viu? Tá vendo agora. Deixa eu ver. Meu Deus. Eu não tô dando dano nele ainda, cara. Olha como é que eu tenho que fazer pra matar. Eita. Calma, 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 calma. Que a gente deu... Eu dei dano nele? Eu dei dano nele. Eu com certeza dei dano nele. Irmão. Ele tá cagando o olho, velho. Ah, não. Ah, não. Você não fez isso. Cara, eu tenho que bater na cara dele, velho. Eu tenho que bater na cara dele. Ah, não. Mentira. Será que era assim dele no começo? Não, né? Vamos ver se ele me acertou com isso, né? Calma, 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 calma. Eu desespero um pouquinho. Não. Opa! Eu desespero um pouco. Ah, não. Ah, não. Você não fez isso. Você não fez isso. Era isso esse boss, velho? Ah, mas você tá me tirando, né? Você tá me tirando. Porque eu matei esse boss, eu nem vi o que aconteceu, velho. Era só fazer isso, cara. Era só bater na cara dele. Nossa, mas... Tá bom, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Isso aqui é a coisa mais fácil que eu já fiz nesse jogo, tá? Só pra deixar claro. Castelo purificado. Tamo lá, né? Mais quente XP. Eita. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá. Quebramos outro selo. E agora? O que eu tenho que fazer nesse jogo, velho? Porque eu não faço a mínima ideia do que tem que ser feito aqui, tá? Alô? Ah, tá. É só fazer isso. É, mano. Por algum motivo, eu acho que isso aqui não é uma coisa boa de se fazer. E tem alguém me enganando pra quebrar esse selo. Vai ser um bicho muito louco desde dentro. Vai matar todo mundo, tá? Só pra deixar no ar aqui, beleza? Só pra deixar no ar aqui que eu acho que isso aqui... Tá, beleza. Mas tá bom. Ok, fizemos um castelo. Bora dar uma salvada, né? Sempre bom, sempre bom. Ok. Cara, eu nem suei pra fazer esse castelo, velho. Tá, agora que eu fiz o castelo, o que eu tenho que fazer, velho? Missão. Tem esse marido possuído aqui, né? Mas, enfim, né? Vamos testar minha skill, que eu não testei ainda? Aproveitar que eu tô aqui. Tá bom, né, velho? Quem sou eu pra falar alguma coisa dessa skill, né? Cara, agora... Agora a gente tem um pequeno problema, tá? Que se chama... Poguinhos não saber o que fazer, tá? Quando chega nessa parte, velho... Olha, tá vermelho, mas ali... Ali é o castelo. E tá vermelho lá embaixo também, ó. As que estão azuis, já fiz. Aquela parte vermelha lá. Bora lá ver o que que é, né, velho? Bora lá ver o que que é rapidinho. Antes que eu encerrar o vídeo. Não, você não fez isso. Ah, tá, beleza. É por aqui que vai? É por aqui que vai. Não, 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 não. Calma, é por cima. Não, é por aqui mesmo, pô. É lá pra baixo que eu tenho que ir. É por aqui que eu vou. É por aqui que eu vou? É por aqui que eu vou. Vambora, 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 vambora. Tá ficando rico, né? Eu preciso de 7.500 XP. Ok. Bora, irmão. Cara, aquela parte vermelha é o que, velho? Tem alguma adergia ali? Porque eu já fui ali. Eu acho. Não fui? Eu não lembro o que que é lá não, tá? Pra te falar a verdade. Pra ser super sincero pra você, eu não faço a mínima ideia que lugar é aquele, velho. Mas a gente vai lá e descobre agora, né? Mas ninguém aqui tem uma dica pro pai, não? Pode dar uma salvada no jogo. Tá? O que que é ali pra lá, velho? Eu não lembro de ter ido lá, não, viu? Vambora, né? Ninguém aqui me dá poção, né? O que que tem aqui dentro? Ah, é o lugar que fica o chefe, os generais, etc, né? É pra cá, né? É, ué. Cara, eu já passei aqui, tá? E não lembro de nada vermelho pra lá, não, velho. Vou ser super sincero pra você, viu? Passa a mínima ideia do que que tem pra cá, velho. Bora, olho. Ok. Tô indo pro lugar certo, velho. Eu tô, mano. O que que tem pra cá, bicho? Meu Deus. Jogo. Ah, tá. Eu ia ficar chateado se eu caísse e morresse ali, viu? Pode ser incompetência minha? É puramente minha, velho, mas... Ô! Vambora. Cara, já vim aqui sim, velho. Não tem nada pra eu fazer aqui, mano. Por que que tá vermelho ali, velho? Gente. Só caí aqui, velho. Eu meramente caí aqui. Eu me afogo, cara. Ah, não sei. Vai que era pra se jogar ali, né? Putz, a gente tem que explorar as possibilidades, né? Cara, eu sinceramente não sei o que tem que fazer, tá? Ok. Não sei. Eu não faço a mínima ideia do que tem que ser feito. Nossa, eu pensei que ia dar um Ronaldinho nos bichos, velho. Puxa, eu vou ter que subir aqui de novo, sério? Tá, ficou de noite, né? Cara! Ó! Vou deixar pra descobrir o que tem que fazer no próximo vídeo, beleza? A gente vai voltar lá pra cidade aqui. Você vai voltar... Eu, você, você e eu. Né? Vambora. Por aqui, ó. Irmão, por favor. Por favor, velho. Por favor, cara. Eu só queria ser feliz e alegre. Ah! Mas eu já sei como é que eu vou passar aqui, velho. Sem... Sem... Tá? Aproveitar que eu já tô indo, né? Puts. Assim, não vale a pena, não, né? Eu ia fazer um negócio aqui, mas acho que não vale a pena. Toma, não. Eu acho que vale a pena. Ah! Sai fora, velho. Eu, hein? Meu Deus! Nossa! Eu ia morrer, velho. Só que aquele bicho bater esse mil ia muito cair dentro da água. Matou o céu de cima? Não, matou sim, viu? Matou um aqui, ó. Quem tiver no campo de visão, pega, né? Bora pra cá. Bora pra cá. Bora pra cá. Opa! E aí, velho. Beleza? Bora pra cá. A gente sobe lá. E é isso, né? E acabou o jogo aqui, né? Quer dizer, não acabou o jogo. Acabou o vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo até aqui, tá bom? Nos vemos. Ó, 600 reais, hein? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.